Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão AMIGOLD do Banco do Brasil cartão sem anuidade, com cashback, com benefícios, tá? Este cartão aqui, ele me proporciona, por exemplo, ganhar ali talvez frete grátis com os produtos no Shopping AMIG e também ganhar cashback maiores junto aí ao cartão de crédito AMIG do Banco do Brasil e o cartão ainda tem o limite lá no aplicativo do AMIG, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje O único problema do cartão do Banco do Brasil é que os limites são unificados então, se você tem um cartão como esse e tem um outro cartão, o limite é o mesmo, né? e aí você tem que escolher, manter ele para usar no AMIG ou usar em outros no dia a dia ou usar da forma que você acha mais interessante, tá? Mas o interessante desse cartão aqui é que ele não cobra anuidade e ele te traz benefícios quando você usa ele dentro do Shopping AMIG, né? ganhando mais força ao cashback e frete grátis que eu vou mostrar para vocês Conforme vocês estão vendo o aplicativo do AMIG, aparece esta interface aí, certo? Nesta interface você vê lá o Mundo AMIG, cartões, que é aqui que eu vou entrar com vocês, tá? E aí você está vendo duas opções aí, cartões AMIG pré-pago e cartões AMIG crédito, né? Cartão AMIG de crédito, você clica em Cartão AMIG crédito, tá? Aí você está vendo lá meus limites, né? R$39.000,00 utilizado Não, você está vendo aí meus cartões, né? Meus limites Acompanhar a entrega do cartão Consultar fatura, desbloquear o cartão E eu posso também ver as ofertas exclusivas que só para quem tem cartão AMIG, né? Então eu vou clicar aqui e vai abrir aqui o AMIG Shopping, tá? E eu vou mostrar para vocês o que tem aqui de promoção para este cartão, tá? Então, por exemplo, uma TV pagando com AMIG até R$1.000,00 Então eu vou clicar aqui e vai abrir para mim quais lojas eu teria essa grande quantidade aí de desconto Cashback e frete grátis Americanas, posto de gasolina, também tem uma promoção Bares, restaurantes, beleza, lojas, saúde Parcele até 24 vezes no carnê digital sem cartão Aí caso você queira pagar sem cartão Criando um carnê digital também pode Aí eu estou aqui na Americanas, por exemplo Está mostrando aqui frete grátis Cashback, né? Esses são os produtos que vocês estão vendo aí Perfumes, entre outros mais Além disso, eu posso solicitar o cartão AMIG No próprio aplicativo da AMIG Ou no Banco Brasil Mas o ideal é que você peça por aqui Já gera um cartão virtual, já pode comprar Caso tenha interesse, tá? Aí gente, o aplicativo é tão dinâmico Tem tanta coisa aqui Que a gente ficaria talvez horas e horas aqui Para poder falar desse cartão E no próprio aplicativo tem lá Peça o seu cartão de crédito AMIG Aproveite, cashback exclusivo E mais, pedir o seu cartão sem taxas Sem anuidade Sujeito a aprovação de crédito, logicamente, pelo Banco Brasil E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar de dar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de crédito, alta renda Temos as versões iniciante, pleno Amo alta renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Não sei se você já conhece o nosso blog Nós temos aí o nosso blog agora Com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês Referente ao assunto financeiro Dentro do nosso canal AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP Totalmente grátis As informações quentinhas para vocês Clique aí Eu posso cadastrar o cartão de crédito Pagar as contas com o cartão AMI Eu posso fazer empréstimo pessoal Caso eu queira Aqui também Em produtos financeiros E solicitar um empréstimo Para você aqui Caso eu queira também Aí tem empréstimo pessoal Empréstimo consignado Empréstimo pessoal com garantia Empréstimo para a sua empresa Ou seja Eles têm um mundo de vantagem Nessa conta digital do AMI aqui Pode comprar gift cards também Aqui diretamente Seguros e planos de benefícios Que eles têm aqui Junto ao aplicativo também Eles têm seguro de vida Residencial Celular Seguro portáteis Serviço para o seu pet Odontológico Tem tudo aqui Essa daqui é a conta digital do AMI Como eu falei para vocês É muito mais que isso A conta não tem tarifa O cartão é 100 unidades Se aprovar no crédito É emissão pelo Banco do Brasil E aí você teria Mais chances de ganhar cashback Usando no Shopping AMI Frete grátis Com o seu cartão Logicamente que Se você entrar agora Em alguns sites Você vai ver que Pagando com outros cartões É a mesma coisa Então é algumas promoções Que acontecem Usando o cartão AMI Para você ganhar mais cashback E frete grátis Na hora da sua compra Com um parcelamento Em 12 vezes sem juros também Tá bom? Está aí para vocês O AMI Gold Visa Do Banco do Brasil Sem anuidade Para sempre Aqui no canal Cartões de crédito Está renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para o outro abraço Então Jair Cordeiro Um grande abraço Raul Guzmão Um grande abraço Alisson Santos Um grande abraço Kelly Marques Um grande abraço José Carlos Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau